Salve meus queridos amigos, os primeiros Blue Boys, Goku e Vegeta LF do filme do Broly, receberam hoje uma atualização. Ganharam aquele equipamento especial difícil de pegar, onde a terceira bolinha tem que ser vermelha porque é uma habilidade especial. Ao entrar na batalha eles restauram que em 50, a sua gauge de switch em 40%. E quando você fizer o switch do Goku para o Vegeta e vice-versa, eles cancelam cover changes especiais durante 15 segundos, o que é excelente para você em casa estender o combo. E eles também puxam uma carta no switch. Só há uma equipe para a gente jogar com esses personagens relembrando a sua época de ouro. E se você disse Monopurple, você em casa acertou. Agora o líder do time é o Godita Ultra Super Saiyajin 4 e eles terão o suporte de Vegeta e Bra. Tem esses personagens com 7 estrelas e a equipe recebe 3 bônus de Zenkai. Formação GT meus queridos amigos. Decidi começar com a Bra. Uhul, o começo é nosso. O especial move para aquecer de som Goku em ômega. Então tá lá. O especial movezinho básico. Pegou em Godita. Muito bom. Daqui a pouco a gente pode voltar com ele. E fazer o switch. E agora o que o equipamento traz de novo, hein? Cancelar a cover change especial. Bom. Peguei ele. Deixa eu ver aqui uma coisa. Beleza. Sweetano meus mitos. Vai, Vegeta. Ele tem, viu? Blast Armor no especial move. Quase que foi. Olha. Fizemos o G4 correr. Como se não houvesse o amanhã. Que dano bom. Eu quero continuar aqui. Que tal isso? Vai, vai. Chegou o momento de fazermos a poderosa ultimate. A nossa equipe conseguiu estender o combo brilhantemente. Vai. Godita contra o Mega Ultra. Eu quero ver um Big Bang. Supremo Kamehameha. Ah, Deus. Oh, o que ele ficou vivo. Não, admito. Saia da luta. Seu insolente. Vamos. E só ficou o pequeno Cacarotinho. E... Conseguimos. Conseguimos. Vamos combar. Vegeta e Bra. Venha. Agora. Deixe com os astros. Fiz isso para eles ficarem bufados, meus mitos. E agora temos o Switch de Vegeta. E veja que bonito. Cadê o Special Movie Lendas? Mano, o Special Movie Lendas. Eu quero ver um Special Movie Lendas. Deu tempo de... Deu tempo de... Deixa eu ver. Uhul. Vamos ver. Pegou. Deu tempo de ir e voltar com eles no combo. Com o Special Skill. Com o Goku se compra. O Special Movie, tá? Não foi aleatório, não. Usou o Special Skill pela primeira vez. Compro o Special Movie. E é no Special Movie que isso acontece. GG! Encontramos o time da Saga do Madimpo. Supremo Senhor Kaiô, meus queridos amigos. Com nada mais, nada menos do que 14 estrelinhas. Para defender o time dele. E eu quero ver essa defesa. Eu quero ver esse poder. Tô indo para cima dele. Que tal os nossos astros continuarem esse combo? Tem velocidade? Ok. Ousadia! Um Special Movie vem. Eu já tenho outro na mão. Vou recuperar a minha esquiva. E... Ficou com belisco de vida. Que partida! Agora... O nosso astro cancela a cover change especial ao fazer switch. Entra o rei do Dragon Ball Legends. Não sou eu, Rodolfo! E sim, Godita! Super Saiyajin 4 Ultra! No combo! Atacando com força total! Ultimate! Gohan! Mais uma cartinha! Acabou a bateria de Godita! Um hit de 2 milhões! Um hit de 2 milhões! Vamos! Boa! Meus mitos! É hora de apreciarmos essa obra de arte chamada Ultimate vai ser no Deus! Supremo, o senhor caiu! 14 estrelas! Recebe esse ataque! E deixa a batalha! Eu acho que eu demorei, hein? Uh! Tudo bem! Tudo bem! Essa luta ainda não acabou! Lembrem-se que existe um personagem nessa luta! Que pode... Contra atacarmos! Receba! Uh! Cancela e endurem-se, meus mitos! Cancela e endurem-se, Vegeta e Bra! Será que nós vamos finalizar com essa dupla? Sensacional! Eu estou com a Ultimate na mão! Tenho o Rising Rush guardado! Vegeta ataca Goku enquanto Bra o distrai e... GG! Para a nossa Monopurple! Son Family! Ultimate Gohan com dois bônus de Zenkai! Instinto superior ultra, meus mitos! Nós estamos em problemas gravíssimos! Uhul! Não mais! Não mais! Eu tenho muito Blast na mão! E fazendo Switch nós ganhamos vantagem de Cures! Olha que diferença! Corre! E ainda cancelamos Cover Changes especiais! Não é legal, meus amigos? Hã? Você gastou a sua Gauze, menininho! Uhul! Vou soltar a minha Fúria de Super Saiyajin 4 em você! E... Deixa eu ver um negócio aqui! Ah! Eu fui ousado! Mas eu tentei! Nossa Senhora! Muda! Muda, muda! Suíta! Pega! Nossa Senhora! Que sorte! Sorte igual a essa! Tá pra nascer! Uhul! Vamos embora! Vai, Godita! Continua no ataque! Perfeito! Perfeito! E aí vamos pôr pressão com aquela última? Marota! Sua! É dano neutro em alguém! Ó! Vai, 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 vai! Uhul! Perfeito! Nossa! O Goku não perde nunca, meus amigos! Nunca! Ah, mas aí não tem nem como, né? Esse amarelo tem tudo que precise mais um pouco pra vencer nossa equipe! Nossa Senhora! Nossa! Ele já tem a ult! E vai fazer! Eu faria! Eu tô com dano neutro! Será que eu resisto? Será que eu tenho uma chance? Eu resisti! Que legal! Ó o Gohan usando cover! Ah! Não, não usou! Calma! É agora, Vedita! Pega ele! Uhul! Não gostei! Passou tão pertinho! Parece que ele tinha o controle da situação! Ou será? Que não! Vai, pega esse menino! Pega esse menino! Vai, vai! Aê! Finalmente! Ok! Ok! Vedita com vantagem de cores! Brilhou! Uou! Ataque ele direto! Pode pegar! Pega, Vedita! Deixa o Goku! Calma que ainda não tirei a primeira barra de vida dele! Aê! Eleva o Ki! Pode fazer que eu quero ver! Ô Gohan! Temos em mãos uma equipe roxa e outro jogador uma equipe azul! E quem vai começar? Goku! Que pode chamar o Bardock! Ele tem aquela especial skill interessante! É esse personagem! Então é aqui, meus amigos! Mono Purple! Começa com o Godita! Por mais que seja legal os Blue Boys, tá? Então agora a gente vai com eles! E menino que tem defesa, hein? Mais uma carta! Acabou! Peguei ele! Switch para o Vedita! Aí eu cliquei no especial music primeiro! Por isso que não deu certo! Vamos com o Abra! Me rodopiou! Me ataca aí! Pronto! Peguei você! Aí, ó! Basta atacar com o Abra e depois você muda pro Godita! Resultado! Ninguém para o Godita! Porque ele cancela o Cover Change Especiais! Só pra deixar ele indestrutível, tá? Agora a gente fica à vontade pra fazer um Rising! E ele fica mais à vontade em saber que eu não tenho mais o Ultimate! Peguei você! Já que eles são os Astros, vamos! Tá! Foi de Blast! Por que não? O dano deles é tão consistente de novo! E o lendário Super Saiyajin Goku é derrotado pelo poderoso Vegeta Super Saiyajin Deus! Super Saiyajin! Ou, como conhecemos carinhosamente, o Vegeta Blue! Será que eu fiz certo, cara? Que isso! Bardock, Bardock! Mandou bem, hein, Kakaroto! Enganou minha Bra! Agora, usarei a minha poderosa Especial Skill! Farei o meu majestoso Switch! Esquivarei! E agora? Ninguém pode me parar! Porque eu simplesmente cancelo o Cover! E eu ainda posso fazer isso! Alguém receberá um poderoso golpe de Godita GT! Adeus! Suporte! Ele vai tentar usar Especial Skill, não vai? Ah, não! Usou! Usou! Calma! 1... Calma! 2... Selei o Rising dele! E o próximo ataque? Não tenho! Vamos, Godita! Ataca ele! Ataca ele, Godita! Uuuuh! O outro jogador tem o Goku criança que faz a Genkidama! 17! Eu posso lançar Blast em você com a Bra! 17! Nada me impede! Ah, por que eu não esquivei, hein, Legends? Poxa vida! Era só ter esquivado, eu te esquiva! Então vem, vem, vem! Me ataca, me ataca! Selecionei pra mudar, vou guardar minha gauze pra outro momento! Ataca aí os Blue Boys! Faz Especial Move! Pra rasgar a camisa do Goku! Pegou! É só ele que joga! Mudei pra Bra! Reduzi o Ki de Godita! Ele ficou paradão! Paradão! E... 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 Entendi nada! E... E... Entendi nada! Pronto! Gaude ativada! Acerta! Acerta! Ah, não sou imune! Não sou imune! Parece que não! Já foram duas gauze! Poxa vida! Vamos acertar! Isso foi bonito! Agora é o momento precioso! Estamos com ela na mão, meus queridos amigos! Eu acho que o Godita é mais forte que o lendário Android Super 17! Big Bang! Majestoso! Kami Mami! Ha! Nossa! Sobrou danos! 5 milhões! Sobrou dano! Sobrou dano! Agora que eu gastei a primeira gauze dele! Pera aí! Opa! Ah! Mas... Ficou muito em cima! Peguei ele! Essa ultimate tem chance de causar fence! Vamos ver o que acontece aqui. Força Vegeta. Mostre para o mundo o que você pode fazer. Deu frente. Não pegarei leve com isso o jogador. Não, não, não. Ou o especial move dele cancela a Endurance. E o Goku não cancela essa habilidade. Não cancela. GG! Salvo pela gauge. A gauge mais quebrada do jogo. Corre. Pega ele. Vai encher de novo. Não. É os Blue Boys. Mas eles são legais também. E por essas partidas está confirmado. Eles agora são consistentes para estender o combo. E com esse aumento de dano no slot 2. Foi fácil eles ir para cima do adversário. Ainda assim. O causador de dano supremo da equipe. É o Godita Super Saiyajin 4. Diferente da primeira vez. Eles carregavam o time. Agora eles são personagens secundários. Da Monopurpo. Meus amigos queridos. Agradeço a atenção. Carinho de cada um de vocês. Espero que tenham gostado. Vejo nos próximos vídeos. Salve! E... E... Legenda por Sônia Ruberti